A gente está de volta para falar de saúde. Já começou a funcionar o Centro de Atendimento contra a Dengue em Itu. A cidade é a que mais apresenta casos da doença aqui na nossa região. Até agora já são quase 2 mil pessoas com 12 anos ou mais que apresentarem os sintomas podem procurar pelo serviço para testagem, medicação e atendimento de enfermagem e médico. Vamos ver a reportagem. Josiane veio acompanhar o filho no atendimento médico em Itu. Ele está com sintomas de dengue e buscou o novo Centro de Atendimento para a Doença que passou a funcionar na Unidade Básica de Saúde 5, no bairro Altos da Vila Nova. Estou com dor no abdômen, dor no fundo do olho e fraqueza. E aí diante de um cenário desse você já resolveu vir logo, não esperar mais? Sim, para prevenir. Ajuda muito as pessoas para procurar a unidade da UPA e sem ser a dengue tem outros vários casos também para as pessoas serem atendidas. Poder medicá-lo, se o resultado for positivo, mesmo para medicar o quanto antes possível, para não ficar aguardando. O local é focado no atendimento para pessoas acima de 12 anos, encaminhadas pelos serviços de urgência e emergência ou que foram até a UBS. No próprio espaço, o paciente passa por atendimento, é medicado e, se necessário, recebe soro para hidratação. O centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde, também oferece testagem para a dengue. A testagem é feita mediante critério médico. Então, ela passa pela triagem, passa pelo médico e aí, então, é realizado o teste de acordo com os dias de sintomas. O objetivo da Prefeitura, com o centro de atendimento, é desafogar a UPA 24 horas e o pronto atendimento municipal, que também atendem pessoas com sintomas da doença. Já as crianças com até 12 anos de idade que tiverem sintomas, devem ser levadas ao Hospital da Criança, que funciona no centro da cidade 24 horas por dia. De acordo com dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, de janeiro até o dia 25 de fevereiro, 1.986 casos de dengue foram confirmados em Itu. Nenhuma morte foi registrada. No ano passado todo, foram 1.270 casos positivos. No comparativo dos últimos anos, a maior quantidade de confirmações tinha sido em 2016, quando 3.238 pessoas contraíram a doença, mas isso no ano inteiro. Neste início de ano, entre os casos confirmados, a maioria se concentra na faixa etária de 50 a 64 anos, com 447 casos, seguido pela faixa de 20 a 34 anos, com 445 casos, e de 35 a 49, com 426. Independentemente da idade, ao surgirem os sintomas da dengue, é importante procurar a rede de saúde. Os sintomas são aqueles comuns de muitas doenças, né? Dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, pode aparecer manchas na pele, febre, tem que ficar muito atento aos sintomas de desidratação, porque pode dar bastante diarreia. Então, esses são os sintomas que podem aí ter um maior agravamento da doença. Vamos falar agora sobre os números da dengue em algumas cidades aqui da nossa região. Aqui em Sorocaba, até hoje, foram 1.050 pacientes diagnosticados com a doença. Em Jundiaí, são 727 e em Itapetininga, 336 casos. Em Jundiaí, são 727 e em Itapetininga, 336 casos.